Falei anteriormente, a gente vai ter agora convidado ao vivo com a gente, procurador-geral do STJD, o Ronaldo Piacente, que está posicionado para conversar conosco já nesta tarde de quinta-feira, o último dia de novembro de 2023. Boa tarde, Ronaldo, seja bem-vindo ao nosso de primeiro. Prazer ter você com a gente por aqui. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. Começar te perguntando, Ronaldo, que a gente já acompanha a situação daquela batalha campal, né, entre Curitiba e Cruzeiro, no jogo na Vila Capanema, que as torcidas invadiram o gramado, todo mundo viu aquelas cenas horrorosas que devem ter rodado o mundo inteiro. Vem a notícia de que os times jogariam sem torcida e agora, nesta semana, ontem mais precisamente, ou anteontem, se eu não estiver enganado, a confirmação de que o Cruzeiro poderá ter torcida hoje no Mineirão pra jogar contra o Atlético Paranaense. Minha pergunta pra você é... Esse tipo de vai e vem, como você acha que fica pra imagem da justiça desportiva do Brasil? Tem uma punição que é dura e depois, na sequência, ou um efeito suspensivo, ou um julgamento que é adiado? Como fica o STJD perante a opinião pública, você acha, diante dessas reviravoltas que acontecem na justiça desportiva? Por favor. Então, Marcelo, a questão, como eu já tinha dito, né, em outra vez, a questão do efeito suspensivo, ele é obrigatório. Então, ou seja, a própria Lei Pelé, ele diz que qualquer punição de primeiro grau que ele, que seja superior a duas partidas, ou que seja superior a 15 dias, o efeito suspensivo é obrigatório. Então, mesmo que o relator não queira, ele entenda que não possa dar, ele é obrigado a dar. Então, ele está numa previsão legal, nós não temos como fugir disso. Em relação a essa questão, dessa decisão exclusiva agora do Cruzeiro, eu, particularmente, fui contra essa decisão, eu acho que foi uma decisão equivocada, porque eu havia pedido a jogos com portões fechados, o presidente do tribunal, ele concede essa liminar por 30 dias, e aí, por uma questão de um adiamento, de um julgamento, o relator do processo, ele entende em acolher um pedido para que se tenha torcida no espetáculo. Eu achei a decisão realmente equivocada, entendo que isso é muito ruim, sim, para a imagem do tribunal, porque é evidente, a gente não antecipa julgamento, e nem pode, mas é evidente que, num caso como esse que aconteceu na Vila Capanema, que, obviamente, vai haver uma modenação. Então, se vai haver uma condenação, o julgamento é segunda-feira, então, consequentemente, pela lógica jurídica, ele não jogaria com torcida. Neste jogo, agora, de sábado, mas, infelizmente, houve essa decisão, e, para mim, equivocada. Só para lembrar, diga, Arrasano, desculpa. Não, 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 era para passar a bola para você mesmo, perdão. Não é a primeira vez que acontece isso neste campeonato, o caso do Santos. O Santos chegou a ser punido com oito partidas sem público e a 150 quilômetros de distância da Vila Belmiro. O Santos jogou quatro partidas sem público na Vila Belmiro e voltou a jogar. Ou seja, o Santos teve diminuída a pena pela metade. Ronaldo caiu? Só a imagem. Acho que só a imagem. Acho que a imagem dele caiu. O Santos teve metade da pena e sem ter que cumprir a distância. Ou seja, pode continuar jogando na Vila Belmiro. Neste campeonato, há onze partidas até agora sem público. Onze partidas de 356. 357. Onze partidas de 357. Eu queria saber se a percepção do Ronaldo é que o público... Você ouviu tudo ou não? Ele caiu durante. Melhor você refazer, por favor. Vou voltar. Não é a primeira vez que acontece uma mudança de pena nesse campeonato. O Santos chegou a ser punido com oito partidas sem poder jogar com o público, sem público, e a 150 quilômetros de distância da Vila Belmiro. O Santos cumpriu quatro partidas sem público dentro da Vila Belmiro. Então, a pena foi menos da metade. São 357 partidas no campeonato e onze delas sem público. O senhor acha que essa medida da ausência de público está dando o efeito desejado? É. O que a gente percebe é que quando você joga com o público sem o público, eu converso muito com o Ministério Público e com o batalhão de choque responsável pelo jogo. E, segundo eles, nos passos, isso realmente ajuda bastante na questão da segurança. Agora, o efeito pedagógico, infelizmente, alguns casos a gente percebe que realmente dá certo, cessa realmente, chega a passar um ano, dois anos sem qualquer problema, e alguns outros, quando chegam nessa fase final de descenso, que vai cair para a Série B ou para a Série C, realmente a gente percebe que esses torcedores ficam com os ânimos mais acirrados. Então, a gente percebe que aumenta o número realmente de violência, de confusão, de invasão de campo. Mas o senhor percebe a punição individual? Porque eu entendo o argumento da polícia, mas, assim, cara, se eu não sair de casa para trabalhar, eu não vou gastar gasolina, mas também não vou ganhar dinheiro. Então, assim, se eu fizer sem público, é muito mais fácil para a segurança. Não quer dizer nada isso. para a segurança, sim, eles falam realmente, evidentemente, para eles, realmente acaba sendo o melhor, né? É, mas a questão é, se percebe que essa punição, porque a punição individual, ela resolve na carne, né? Por exemplo, a gente sabe nome e sobrenome do torcedor que invadiu o Vila Belmiro no ano passado para dar um pontapé no Cássio. Sim, é que o problema, o problema PVC é que o STJD, a Justiça Desportiva, ela não tem competência para afastar o torcedor. Então, essa é a questão. Aí já vai para a vara da, para a vara criminal, do Juizado Especial. Então, nós não temos como afastar o torcedor individual. Nós afastamos sempre a torcida organizada, porque ela está diretamente ligada ao clube. Então, essa é a tese que se depende da responsabilidade do clube em relação às torcidas. Mas o torcedor, ele só vai ser suspenso pelo Juizado do torcedor. Infelizmente, nós não temos essa competência. Embora afastar as torcidas, os adereços, não retire os próprios torcedores. A gente sabe que em vários casos acontecem, né? O torcedor continua indo só sem a camisa. É isso mesmo. Doutor, uma outra pergunta fugindo dessa relação. Tem uma pergunta que é por que Curitiba pode e o Cruzeiro precisa jogar sem público e o Cruzeiro pode jogar com o público, mas está mais ou menos explicado. Ontem, o Globo publicou uma nota falando sobre o adiamento do julgamento do Hulk e que haveria pressão de clubes, no caso, o Palmeiras. O Atlético descarta essa possibilidade, o Atlético descarta isso. Mas eu queria saber se o senhor leu essa nota e o que aconteceu de fato para o Hulk não ter sido julgado até este momento pelo episódio do xingamento ao hábito. Só para explicar, o do Curitiba, a decisão também permitiu o Curitiba jogar com torcida. O que ocorreu foi a questão das 48 horas, da Lei Geral do Esporte, que determina 48 horas antes para a venda de desingresso. Então, como não teria esse tempo hábil, se o Curitiba cumprisse a decisão, ele estaria descumprindo a legislação. Então, inclusive, o Curitiba entrou com o embargo de declaração e o relator esclareceu, falou, olha, a decisão tem que ser cumprida em conformidade com a lei. Então, devido a isso, não é que ele esteve proibido, ele não teve tempo hábil pela lei de poder ter torcida, senão, obviamente, ele teria autorizado a sua torcida, tá? Quanto ao Hulk, ele está na fila de julgamento. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando é algum atleta de mais visibilidade, se vê uma cobrança maior. Mas o Hulk, ele é julgado e entra numa fila de julgamento. O processo é distribuído normalmente, ele entra na fila e aí ele vai ser julgado quando ele for pautado. como é que o senhor avalia a informação de que houve pressão do Palmeiras para atrasar esse julgamento? Ah, eu já tenho isso como normal, porque quando é para um... Assim, a questão é essa, o Hulk não foi julgado para beneficiar o Atlético. Aí, se fosse o contrário, vamos na hipótese, vamos colocar esse processo na frente, que não pode, mas vamos nessa hipótese. Ah, não, então ele está fazendo isso porque ele quer beneficiar o Flamengo. então isso é muito comum os clubes reclamarem, né? Então é sempre beneficiando um e sempre o outro quando está prejudicando, mas isso faz parte do futebol e a gente está até acostumado com isso. Mas está na falta com qualquer julgamento de qualquer outro atleta. Eu queria tocar num outro ponto sobre a questão de cantos homofóbicos e os tratamentos e ou punições distintas para casos que, para nós, pelo menos, opinião pública e imprensa, parecem parecidos, parecem parecidos com o perdão da redundância. Flamengo e Fluminense teve canto homofóbico por parte da torcida do Flamengo e, aparentemente, do que consta, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, não houve nenhum tipo de punição. Corinthians e São Paulo com cantos homofóbicos, o Corinthians foi punido por cantos homofóbicos. Qual que é o critério e por que a diferença de tratamento de caso a caso? Claro, cada caso é um caso, mas é o mesmo tema com punições e visões distintas. É, não é que há visões distintas. Veja bem, nós sempre só oferecemos a denúncia com base em provas. Então, ou seja, em relação ao Corinthians, foi divulgado na imprensa, constou na súmula do árbitro, o estádio inteiro cantou. Então, isso era uma coisa que a gente chama de fato notório, não precisa nem de prova, é fato notório, todo mundo sabe que nós temos elementos. No caso do Flamengo, no caso do Flamengo, o que nós chegamos, recebemos uma imagem de uma instituição que não é, nem faz parte do sistema do desporto e diz assim, que, na verdade, até fizemos o levantamento, que essa pessoa que fez essa filmagem é uma pessoa torcedora do Corinthians e ele faz uma filmagem assim, do canto, só, mas não, ali não, a gente não sabe qual o jogo, não consta do sumo do árbitro, o Fluminense não reclamou, não consta do delegado da partida, ou seja, não há uma prova hábil para se oferecer uma denúncia aí. a mesma coisa aconteceu numa questão do Ceará, fizeram um filminho da torcida falando lá cantos homofóbicos, tá, mas não se sabe o jogo, não se sabe o dia, não se sabe, não tem, não tem no, na súmula do árbitro, não tem, então não dá para a gente indiscriminadamente estar propondo aí denúncia com base numa filmagem de uma pessoa que filmou só aquele pedacinho ali, entendeu? Não existe prova nenhuma daquilo, essa que é a questão. Me permita só complementar, super ver se quiser fazer uma pergunta depois na sequência, fica à vontade. Não é papel também das autoridades ajudar na apuração e da investigação desse tipo de caso ou só se espera quando os fatos são públicos e notórios com vasto material que chega à procuradoria para aí sim oferecer denúncia? É, o que eu acho, Marcelo, que às vezes as pessoas vão muito na justiça desportiva e tem que também se for obviamente do jeito esportivo, mas elas deixam de ir no Ministério Público de informar isso, fazer um boletim de ocorrência na polícia, isso realmente eu acho que falta um pouco disso, vem muito direcionado para a justiça desportiva e tudo isso, me garanto que todos os casos com provas que chegam a CJB, seja de transomofóbico, seja de racismo, todos são denunciados, sem qualquer, seja da série A, B, C, D, não importa, segunda divisão, não importa, só que nós precisamos de provas, não é? BBC. Não, é só fazer observação, não tem mais pergunta, não, eu ia fazer observação só sobre essa questão da polícia, semana que, que aí é a questão que eu concordo totalmente com o Ronaldo disse, tem questões que são, são criminais e você vai ao Ministério Público, você vai fazer a denúncia, vai à delegacia, enfim, na semana que vem, provável, se o Cruzeiro for julgado na segunda-feira e punido e não puder jogar com o público na quarta contra o Palmeiras, ainda assim, a polícia vai ter um problema de segurança, porque são duas torcidas historicamente inimigas, Mafia Azul e Mancha Verde, então, nesse caso, pelo conforto da polícia, pode ter público dentro do estádio, pode ter público fora do estádio, o cara que sai para trabalhar como policial vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Sim, verdade, mas eu acredito que eu tenho, assim, a expectativa de que segunda-feira no julgamento deverá haver uma condenação, não pode ser o contrário, e que aí pela lógica não haverá, não haverá. Pode ter, sim, não vai ter torcida no estádio, mas a torcida do Palmeiras vai, se o Palmeiras não for campeão domingo e a perspectiva for de título na quarta-feira, uma multidão de palmeirenses vai para Belo Horizonte de torcedores uniformizados e não uniformizados. Entendi, perfeito. E isso vai implicar, isso vai implicar emboscada da outra torcida uniformizada, isso vai implicar um trabalho que não é no estádio, que é em toda a cidade. Em todo o estádio, sim. Em toda a cidade. É verdade. Toda a cidade. A rodovia Fernão Dias até sob alerta pode acontecer. Pode acontecer outra situação. Palmeiras pode ser campeão no domingo e o jogo Cruzeiro e Palmeiras, o Cruzeiro está livre do rebaixamento e está totalmente aliviado a questão. Aliviada a questão. Mas, se o Palmeiras tiver que brigar pelo título e o Cruzeiro tiver que brigar contra o rebaixamento, com torcida no estádio ou sem torcida no estádio, vai haver risco de briga de torcida. Na Fernão Dias, no mercado municipal, na cidade inteira. Então, isso não exclui. Eu queria a gente dizer assim, em São Paulo não existe mais duas torcidas no estádio. No primeiro ano de sem torcida em clássico, com torcida única, morreu um torcedor embaixo do Minhocão a três quilômetros do Orleans Park. Então, assim, não adianta a polícia achar, ah, mas é mais confortável para mim. É mais confortável na circunferência do estádio. Mas o policiamento tem que ser feito do mesmo jeito. E, no fundo, no fundo, o senhor tem toda a razão, não se trata de um problema da justiça desportiva. Mas, enquanto não houver punição individual, esses casos vão continuar a acontecer. isso é um problema não da justiça desportiva, é um problema da polícia e da justiça. Concordo plenamente. Enquanto não pegar cada um desses torcedores que realmente praticam e tirar eles do estádio, eu estou plenamente de acordo. Eu tenho algumas palestras e eu falo sobre isso. Enquanto não pegar aquele... Porque você percebe que, e eu tenho algumas informações até da própria polícia, que são sempre aquelas mesmas pessoas que estão sempre naquela confusão, entendeu? Então a própria polícia sabe quem são essas pessoas, entendeu? Exatamente. Ronaldo, uma última da minha parte, para já te agradecer no teu tempo e a disponibilidade de conversar com a gente aqui no dia de primeira. No jogo, Corinthians e Bahia teve uma invasão pós finalzinho ali do jogo e foi relatado na súmula, estou vendo a súmula aqui inclusive, posso até mostrar para a nossa audiência. Ao término da partida, ao término da partida, dois torcedores vindo de onde se encontrava a torcida do Corinthians invadiram o campo de jogo sendo contidos pela força de segurança sem nenhum dano ou confronto com os jogadores. Informo também que teve objetos arremessados em direção ao treinador da equipe do Bahia e também golpe em direção aos jogadores do Bahia. Isso está relatado na súmula de Corinthians 1, Bahia 5 sobre a invasão e sobre objetos arremessados. De alguma forma chegou algo para que seja oferecida a denúncia ou como é que ficou esse caso? Não, não, isso vai ser oferecida a denúncia sim. A súmula chega, nós temos, para você ter uma ideia, Marcelo, a gente recebe lá em média de 100 súmulas a 120 por semana, chegamos a receber 500 súmulas mês. Então, é o que eu te falo, aquilo entra numa fila, e obviamente nós temos o prazo para oferecer a denúncia, mas certamente haverá denúncia sim. Procurador, obrigado pela tua participação com a gente e dispondo do teu tempo nesta tarde de 30 de novembro. Obrigado, Ronaldo. Um abraço, um abraço, um abraço, Marcelo, parabéns aí, um abraço, tchau. Um grande abraço, obrigado, boa tarde. tchau,